Antologia Mediúnica do Natal Francisco Cândido Xavier Prece do Natal Emmanuel Senhor Jesus, recordando-te a vinda quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas vimos pedir-te a bênção releva-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição quando nos envolves em torrentes de alegria sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias possuímos cultura e riqueza tesouro e palácios máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço falamos de ti de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo no topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão destacamos a excelência de teus ensinos agarrados ao supérfluo esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça e ainda agora quando te comemoramos o natalício louvamos-te o nome em torno da mesa farta trancando inconscientemente inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua nunca tivemos, como agora tanta abastança e tanta penúria tanta inteligência e tanta discórdia tanto contraste doloroso, mestre tão só por ouvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão estamos ricos de ciência e pobres de amor é por isso que em te lembrando a humildade nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda se algo te podemos suplicar além disso desculpa o nada que te ofertamos em troca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples enquanto o natal se renova restaurando-nos a esperança derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor que venhamos a ouvir de novo entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens e para nosotros